Oi, gente! Bem-vindos ao canal da... Tchango! Gente, foi, não foi muito xoxo? Eu também. 1, 2, 3 e... Tchango! E hoje a gente vai brincar de... TPP! TPP! Pego, peito, eu faço! E tem o extra! E tem mais um, que é o já peguei! Pego de novo! Eu pego de novo! A apresentadora não leu as placas? Você quer ser a Xuxa, sim, amiga? Olha a cabeça! Corta! Então, antes de começar o vídeo, já deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem... E é isso, gente! Vamos começar o vídeo! Bom, a dinâmica vai ser o seguinte... A gente vai sortear um nome no copo e todo mundo vai erguendo as placas e falar se pega de novo, se pega, se pensa ou se passa. E se já pegou, vocês dão um berro, tá bom? E é isso! Podemos começar? Não! Não! Tipo assim, ó... Por exemplo, amiga, ó... Vai cair Priscila. Todo mundo aqui já pegou Priscila, mas eu e o Lucas. Aí vai fazer assim, ó... Tipo assim... Comenta que você já pegou! É... Aí se já peguei... Aí, tipo, você pega de novo, se... Se beija no caso! Tá bom! Pensa! Podemos começar? Sim! Sim! Tem as honras da primeira pessoa! Sempre azar nessas coisas... Leia você! Tô nervoso! Ihhh! A primeira pessoa... É... Tá aqui... É o... Falendo! Não é creme isso? 3,2,1... Passo. Parada, cara, irmã... Para tentar... Penso! Cadê o Tenso, pra dar uma moral pro amigo... Penso e tenso! ...Todo mundo passou, e tem 2 pessoas pensantes... A Colin e a Vanessa! Eu amo a minha metade mensagem. Mas eu já peguei. No primeiro eu já peguei. Próximo. Ah não, pensa em pegar de novo. Próxima pessoa. Luísa Parente. No P. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Pega de novo. Passa. Fala que ela aparece comigo. É como se eu beijasse eu mesmo. As duas pegam. Próxima pessoa. Malu. Precisa pensar. 3, 2, 1... Pega de novo. Malu, você é minha rainha. Pensa e pega de novo. Cadê a Malu? Pega de novo. Quanto você botou? Deixa minha mãe ver esse vídeo de Youtube. Eu fazendo essa sapatice aqui. Vou tomar um couro na minha casa. Mãe, não me deixe pensar, meninas. Eu fico muito mal. Quem chegou? Já passei, já passei. Já passei, já passei. Já pede ela. Agora o Ala apareceu aqui. Então acho que eu vou repetir. A ótima pessoa pra ver o que ele vai responder. Tá bom? Chega na última. Não, é a segunda. Podemos? Malu. 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Pega de novo. Pega, pego, pego. Pensa e pega de novo. Pega de novo. Já pegou ela. Pega de novo. Eu vou te dar uma olhada, hein? 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 É bem isso, né? Tá. Essa resposta foi meio unânime. É óbvio. Próxima pessoa. A gente tem... Pekalip. 3, 2, 1... Pensa e pega de novo. Isso! Passa, primeiro passo. Porque ele é muito meu amigo. Passo, passo, passo... Ih! Outro pega de novo. Eita! Eu gosto dessas coisas. Eu adoro ele, ó. É aquela engraçada aí, vai rindo, né? É um querido. Tá bom. Nossa pessoa é... Já pensaram? Tinha! Já pensaram? 3, 2, 1... Passo, tensão! Pensa. Essa é... Ta errado. Tenso também. Duas tensão, mas eu acho que... Mas eu acho que esse ta pro pego, né? Nossa, você é uma foboteira! Eu acho que ela tá fazendo ela. É pequena, mas se tem de pequena, você tem de língua, né? Linguarão. Próxima pessoa! Próxima pessoa é... Nobru. Nobru. Olha aí, corre! É, essa eu já vi em algum site de fofoca. O quê? Três, dois, um... Uh! Penso. O resto do Ludo passa. Pega de novo! Quem for não pega de novo? Não é essa? Fofocas, hein? Mais de uma vez. Eeeeeee! A França! Eu amo! Quer dar uma gargadinha também? Querido também, adoro. Querido também. Próxima pessoa é... Francine, a Fran. Estão prontos? Três, dois... Francine é o quê? Três, dois, um... Penso, pego... Oh! Penso, penso, penso e penso. Vixe, muito, muito inequivitada. Eu senti. Gente, a gente colocou peço porque a gente tá pensando com a cabeça, tipo, uma só. A gente não ajuda. Eles cochicham aqui. A gente peça que chegue em um acordo, que foi o que a gente fez na prontina, e a gente falou assim... É isso, que a gente peça da mesma forma. Então, tipo, tá aqui. Eles entram em acordo entre eles, né? É. O que nós dois faríamos, entendeu? Não só eu, não só ele, tá? Pelo amor de Deus. Próxima pessoa é a... Lara Silva. Já sabem? Três, dois... Calma! Tá pensando, tá discutindo. O rádio já sabe? Com certeza. Podemos? Três, dois, um... Pega de novo! Pega de novo! Pega! 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 Eu tô pegando! 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 Eu amo essa mulher, não tá! Alan, Luke, Cadu, é tudo contigo! Você não pega ela! Você precisava ir lá no seu peixe, chegar e pegar ela! Você ia falar um beijo! Você ia falar peixe? Mete logo esses caras aí! Ele, ele! Deixa eu pensar aqui no quarto! É isso aí! Mete logo! Gente, o Luca tá dormado! O Luca tá muito calor! Aqui tá muito calor! E, gente, tem vários nomes aqui! Então, como não vai caber tudo nesse vídeo, assistam o próximo... Parte 2! Like para parte 2! Então é isso, gente! Até o próximo vídeo! Beijo! 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 Espero que tenham gostado! E se quiserem ficar por dentro de todos os bastidores que tá rolando na Casa Tchango, fiquem ligados todos os dias, meio-dia e 19h nesse canal! Tchau! 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 Tchau!